A CIDADE NO BRASIL Aqui nós estamos na escola da Polícia Militar, nós temos estandes de tiro, como já se ouviu. Sim, você já ouviu os filmes, estamos aqui na Academia Polícia Militar, então eles estão tendo treinamento, vão ter os filmes agora e agora. E nós temos aqui nos acompanhando o Carlos, que é o subprefeito aqui da subprefeitura de Pirituba, onde está localizado o sítio da Expo. São Paulo é dividido em muitas sub-mayorias, então é mais fácil administrar, e este é o mayor da subregião de Pirituba. Carlos. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu gostaria de agradecer a vocês todos por vir. É uma feira que para a gente vai ser uma exposição, que vai ser uma revolução na região em termos de desenvolvimento. E o nosso entorno, o nosso da Expo, o Bunibit, vai ser beneficiado muito. Obrigada. A região de Pirituba vai muito beneficiar de todos os filmes por postar esta exposição. E vai ser uma revolução para nós na região, e vai realmente ajudar o desenvolvimento da subregião. Eu gostaria de dizer algumas palavras, porque como vocês podem ver de cima, a área perto da rua vai ser a principal entrada para Pirituba. Mas também, esta estação vai ser, no futuro, o centro principal principal, para o centro da subregião de Pirituba. Então, o objetivo que nós temos, depois da Expo, é como conectar, como usar a Expo investimento para aumentar, digamos assim, a área de Pirituba. E nós acreditamos que esta estratégia de implementar uma rede de parques temáticas, como a Expo, mas também algumas parques para a agricultura urbanas e tal, realmente se encaixam com o nível real de conhecimento, da educação da população. Nós podemos encontrar tantas atividades, como a gestão do Parque de Jaraguá, como a gestão do Parque de Jaraguá e tal, que podem realmente absorver... É onde nós estaríamos, no Parque de Jaraguá. Se nós fôssemos no Parque de Jaraguá, senão eles não vão se localizar. Sim, nós deveríamos ir para o Parque de Jaraguá para conseguir um melhor perfil, mas, infelizmente, isso não foi possível. Então, agora estamos aqui, que é a Academia de Jaraguá, onde nós iríamos. E o propósito é expandir todas as árvores, as árvores, as árvores, para todos os lugares. Então, nós estamos ampliando as árvores originales tropicales, não tomando parte. E também, nós estamos pensando em criar ecologicas, que podem ligar o Jaraguá Parque com o Parque de Cantareira e tal. Então, onde vai ser o gerador para o gerador para o gerador para o gerador? Oh, isso é a torre? Isso é a torre? As a matter de fato, eu não tenho em mente todas as técnicas. Então, você está falando do gerador para o gerador para o gerador, para o gerador 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 para o gerador. Sim. Sim, é lá. Eu não sei se o gerador está lá. Não há um rato no momento. Sim, é. É um rato. É um rato. É próximo ao clube. Eu acho que aqui é o lugar do clube. Ok. Não há um rato artificial. Nós já vimos o rato. Ok. A adaptação que nós faremos para o clube se integrar ao projeto, vai haver algum tipo de deslocamento de uma ou de outra construção, mas dentro da mesma área. Então, com o reclamamento que nós vamos fazer, vai haver um movimento diferente de construções, mas isso vai praticamente ficar o mesmo. Talvez durante a apresentação da General Assembly, eu strongly recomendo produzir 3D, 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 3D. 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 4D. 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 5D. 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 6D. 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 7D. 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 e muitas necessidades de vivas e de população que tem que ter tantas necessidades. Então, o advento da ECOS 2020 vai possibilitar todo esse entorno crescer em termos de oportunidade de emprego, de estudo e profissionalização de exame. Está atendendo essa exposição mais por cento também. Então, a hostilização da ECOS vai ajudar a desenvolver a educação na região, e também para as pessoas locais participarem na construção e na execução da ECOS. Então, vai ajudar a desenvolver a região em termos de necessidades educacionais. E a infraestrutura, acesso, transportes, hoje é muito falha. E também para a transporte e outras infraestruturas, que agora é um pouco deficiente, mas vai desenvolver com a Expo Park. Quantas pessoas? 450 mil. Toda a região. A região da Pirituba tem cerca de 450 mil heritores. Diretamente. 450 mil. 450 mil. 450 mil. 450 mil. Só na região da Pirituba. Só na região da Pirituba. Só na região da Pirituba. É a cidade. Ele é um verdadeiro presidente. A região da Pirituba. Mas, as áreas vizinhas, as subprefeituras vizinhas, duas muito importantes, bem próximas, são mais 400 mil. Ao todo, dá uns 800 a 900 mil habitantes em torno de 3 subprefeituras. Duas, né? E a freguesia? Freguesia Perú. Duas. Há duas outras áreas que estão junto à região da Pirituba, que são também duas das regiões principais de São Paulo. Uma é a freguesia e a outra é uma das mais populações da cidade. Então, adicionando isso tudo, dá cerca de 800 mil. Então, a comunidade, todas as regiões que participam, cobram muito a gente. Então, briguem por isso. Ele vem aqui brigando. A comunidade está fortemente apoiando esse esforço e está realmente dando-lhe feedback. Então, realmente, vá em frente com esse projeto e faça isso acontecer para nós. Nós estamos recebendo essas demandas das pessoas da Pirituba. bem. Muito bem. Muito bem. Então, durante a sua viação de volta ao Fiespia, eles tentaram fazer você ter uma visão do perigo e ter uma olhada ao parque, como é agora. Então, antes de voltar ao Fiespia. Uma pergunta. Você fez uma pesquisa de espécie de plantas ou animais dentro dessa área? Nós temos tantos NGOs trabalhando em Cantareira. Há uma rede de NGOs. E nós coletamos todos os dados que esses NGOs foram produzidos. Nós teremos um paciente muito forte de informações sobre todos os ecológicos e sociais. Você tem um plano de conservar qualquer espécie? e, por isso, o perigo. Isso é pouca coisa. Isso é pouca coisa. E, por isso, o perigo. Nós queremos não preservar, nós queremos proporcionar mais espaço para eles para gerar. também, aqui em Cantareira, nós temos pequenos jaguas. Nós ainda temos jaguas na área metropolitana. Os pequenos são chamados de jaguachiricas. Você não tem jaguachiricas? Sim, eles não tem jaguachiricas. Sim, eles não tem jaguachiricas. Sim, eles não. Eles não tem jaguachiricas.